Música São 5 sorteios de um estádio em casa, hein? Não esqueçam, hein? Uma promoção interessante essa da Brama Ó, o site é suacasaseuestadio.brama.com.br Quando você entrar no site Vai estar lá escrito Maiores de 18 anos, sim ou não? Tem que ser maior de 18 anos, lamento É sim Quem é maior de 18 anos E vai vir pra essa página Aí a gente vai ver os brindes, né? O que ganha nessa promoção Prêmios instantâneos Veja detalhes Os prêmios instantâneos são mais de 400 vouchers 400 Brama para aquisição de produtos e serviços Disponíveis na plataforma As participantes Você pode ganhar Vouchers Netshoes Vouchers Globo.com E Vouchers Soberano Tudo no site deles A gente vai ver os valores daqui a pouco No regulamento Sorteios semanais Um kit personalizado Brama Para torcer junto com seu time do coração Composto por um copo Um balde para cerveja Uma mochila Um abridor de garrafa Uma flâmula E uma camisa Oficial dos times participantes Vamos lá Sorteio final Um kit composto E personalizado da Brama Um copo Um balde para cerveja Uma mochila Um abridor de garrafa Uma flâmula Uma camisa oficial Uma poltrona E uma cervejaria especial dos times participantes Ainda você ganha uma Smart TVL LED De 50 polegadas E um Home Theater Blu-ray Para acompanhar o seu time do coração Da sua casa Olha Meu time já está aí Meu time nem está na primeira divisão Meu time está na segunda Segunda, terceira, sei lá Meu Deus do céu Meu time está feio E era bom E era muito bom Meu time Que eu torcia E ainda torço Aqui do ABC Você já imagina o time do ABC Tentem descobrir aí Não, eu vou falar É o azulão É só comprar 12 Brama E cadastrar seu cupom fiscal Comprando Brama Duplo Malte As suas chances dobram Certo Você tem ainda Você tem até o dia 20 do 10 Para cadastrar seus cupons Sorteias finais serão Dia 29 do 10 de 2020 Vamos no regulamento Ver os valores Dos blindos instantâneos E os sorteios Vamos ver os sorteios Ó O kit personalizado semanal Custa 996,37 centavos Promoção do território brasileiro Tudo Assino maior de 18 anos Então vocês não podem esquecer isso Aí são vários sorteios semanais Vamos lá O valor daquele lá Do kit personalizado da Brama Ela sai no valor de 10.496 reais E 37 centavos Esse número é 37 Eu vou jogar na Mega Sena 37 é interessante Aí são um total 21 prêmios Totalizando 68.423,77 centavos Então assim Vale muito a pena Pelo menos um ou dois cupons Eu vou cadastrar Eu não vou perder essa oportunidade É assim Você cadastra Esquece E vai Vamos para os brindes aqui Os brindes Interessante dos brindes Tal, tal São 247 vouchers Da Netshoes E 118 vouchers Da Globo 89.90 Vouchers para ser utilizado na Submarino 115 Vouchers Totalizando 100 Pode ganhar uma vez só E é assim Está instantâneo Cara, eu não sei Ganhar vai ter que entrar no site E dar uma pesquisada E ver o que interessa Vamos lá No contato Meus cupons Vamos ver meus cupons O cadastro é simples, tá? O cadastro é só entrar Cadastrar os dados Aqui está o cadastro do cupom Número da sorte Eu vou cadastrar agora E vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui Cadastro, meus cupons Ah, tem que solucionar Tem que escanear Então é o trabalhinho Então vamos nessa aqui Fazer esse trabalho aqui Oi Eu não fui sorteado Dá lá Que não fui sorteado No prêmio instantâneo Mas estou participando Do prêmio semanal E do sorteio final O cupom está ali Está em processamento No número da sorte Tem que aguardar Entrar depois de um dia Acredito Vai ter um número aí da sorte E participar Quem sabe É assim que funciona Você compra Aproveita os produtos E Tenta ver se você ganha Não custa nada É só o tempo De você cadastrar Tá bom E boa sorte Aí pessoal Que é apreciador De cerveja For adquirir E tamo aí nessa Amanhã mais promoções Para vocês aqui No canal Caçadores de promoções Um abraço a todos Tchau 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 Tchau